Que bom estar aqui com vocês novamente, falando para todo o estado de Santa Catarina, através do Espaço News. Confira comigo agora quais são os destaques para hoje. No programa de hoje você vai conhecer um lugar lindíssimo que fica aqui próximo de Blumenau, na cidade de Timbó e se chama Eco do Avencal. Você vai viver experiências maravilhosas junto com dois professores que estarão presentes aqui no nosso programa. Tem também uma matéria com a nutricionista Cláudia Venturi. Vamos saber quais são os alimentos que dá para a gente substituir aí, sendo no café da manhã, almoço e jantar. E ainda temos um case de sucesso e quem vem aqui conversar com a gente hoje é o seu Antenor Oneda. Esse é o programa Espaço News. Fica ligadinho, fica comigo porque o programa hoje está maravilhoso. Substituição de alimentos. Como saber quais são os alimentos saudáveis? Eu converso agora com a nutricionista Cláudia Venturi, com essa mesa linda aqui cheia de frutas e legumes. Mas Cláudia, como é que a gente faz para substituir aquele tradicional café da manhã, que a gente normalmente, o brasileiro, tem esse hábito, né? De ir para uma padaria comer um pão francês na chapa e um café com leite. Que dificuldade, hein? É difícil, mas é questão de hábito. Realmente, o brasileiro tem muito enraizado esse hábito do misto quente, do pãozinho, do café com leite, que é algo bem cultural, mas que a gente consegue trocar de forma fácil, prática. Vamos pensar no misto quente, pão, queijo e presunto, o clássico, né? Se a gente transformar isso numa panquequinha, por exemplo, posso usar ovos, banana, alguma farinha mais saudável, tipo uma aveia, uma própria tapioca, eu consigo ter uma preparação muito mais rica nutricionalmente, relativamente prática, né? E a gente pode puxar para o doce, para o salgado, eu usei o exemplo da banana, mas tem outras formas de a gente fazer. E uma coisa que eu acho que é legal a gente dar ênfase, tá? Não é que o pão seja um vilão ou que ele seja necessariamente um alimento ruim. É só saber substituir. É saber substituir em duas questões. O que eu tenho que lembrar? Que o pão, quando eu opto pelo pão, se eu não souber como acompanhar ele, muitas vezes a minha alimentação fica pobre. Então esse é o X da questão. Quando eu troco, por exemplo, por uma panqueca, eu tenho uma proteína de boa qualidade do ovo, eu tenho o carboidrato bom da aveia, da banana, nutrientes, fibras, o que muitas vezes um pão com queijo e presunto não vai me ofertar. Então essa é a situação. Se eu trocar um pão com farinha refinada, um pão branco tradicional, por um pão integral, um pão de fermentação natural, o próprio pão sem glúten, que para algumas pessoas pode ser interessante, ou pão de raízes, de batata, de aipim, que tem uma composição legal, já é um primeiro ponto, né? E principalmente, o que vai acompanhar esse pão? Por exemplo, um ovinho cozido, mexido, poché, se eu usar uma geleia que não tem açúcar, uma pasta de amendoim, mel, um queijo de boa qualidade, são opções mais interessantes, mais nutritivas. Se eu colocar uma frutinha ali junto, eu já tenho uma refeição completa, e que com certeza não vai ser prejudicial nem para a saúde, e nem para outras questões estéticas, se eu souber equilibrar isso com as outras refeições, né? Então uma troca simples é essa panquequinha. Outra opção também, que é até um pouco mais prática, eu transformar isso numa porção, por exemplo, de frutas, com iogurte natural, um pouquinho de mel, uma granola, ou sementes, ou grãos de boa qualidade, eu já tenho uma refeição super completa. Carboidrato, proteína, fibras, e que é até mais prática do que a panqueca, porque sempre vai ter alguém que vai achar que é muito trabalhoso. Outra opção bastante simples, que muitas pessoas aderem super bem, ovos e frutas. Então eu fazer lá um ovinho mexido, cozido, omelete, e acompanhar com uma porção de frutas, eu também tenho uma refeição super prática, bem mais nutritiva, e é uma opção interessante. Como é que fica o café com o leite? Então, na verdade, assim, o café com o leite é assunto polêmico, né? É, polêmico, polêmico. Eu sou a defensora de que o café foi feito para tomar preto, purinho, sem adoçar, né? Que é a forma que realmente a gente deveria tomar o café, pensando em aproveitar os benefícios dele. Com relação ao leite, é muito subjetivo, tá? Algumas pessoas lidam bem com leite, digerem bem, não tem nenhum tipo de sensibilidade, nenhum tipo de intolerância, então eu não veria problema, desde que também, tentar optar por um leite mais integrado, um leite que realmente tem uma composição legal, cuidar um pouco com esses leites mais industrializados. Para as pessoas que não têm uma digestão tão boa do leite, que muitas vezes relatam que ficam mais distendidas, que têm desconforto, o ideal é realmente trocar, tirar esse leite, ou até trocar por um leite vegetal. De castanhas, de amêndoas, a gente tem várias opções hoje em dia. Tem substituições, é isso que nós estamos falando, né? Exato. O iogurte é um alimento, assim como alguns outros que a gente vai falar, que gera muita dúvida, porque boa parte das pessoas tem como um alimento super saudável, mas isso vai depender muito da composição, da marca e tudo mais. Então, assim, o que deveria conter no iogurte? Leite e ácido lático, algum coagulante, para gerar esse iogurte. E se a gente for ver boa parte dos produtos que a gente tem no mercado, o que menos tem lá dentro é leite, e aí vem açúcar, vem amido, vem conservante, vem uma série de alimentos aí que não tornam esse produto tão saudável, tá? Prestar atenção, então, na descrição, no rótulo. Exatamente. Ô, Cláudia, e com relação à granola? Porque a gente vê no supermercado que são várias as opções. Tem que prestar atenção também no rótulo. Tem. Tá aí uma outra preparação, um outro alimento que pode ser uma cilada, né? A maioria das pessoas tem a granola como opção super saudável, só que a composição da granola pode variar muito, né? Então, na verdade, assim, granola é o nome dado para aquela preparação, que pode ter vários componentes, tá? Normalmente, uma granola boa, ela precisa ter castanhas, sementes, nozes, às vezes um pouquinho desidratado, frutas desidratadas, e eu tenho que cuidar muito com o que é utilizado para dar liga para aquela granola. Porque, normalmente, vai bastante açúcar, melado, xarope de glicose, então, às vezes, a quantidade desses elementos é muito grande, o que pode tornar a granola não tão saudável, e outras coisas que são utilizadas até para dar volume, e financeiramente eu ter um certo rendimento, né? Por exemplo, flocos de arroz, flocos de milhos, que acabam dando volume para essa granola, mas não agregam tanto nutriente. Então, a minha dica é, sempre prestem atenção nos ingredientes que compõem essa granola. Quanto mais coisas naturais, quanto mais castanhas, mais sementes, melhor. Cláudia, o almoço, às vezes, fica mais prático, né? As pessoas, normalmente, almoçam em buffet, e tem ali a variedade de saladas, e pode optar por uma carne grelhada, uma batata doce, mas o problema é o jantar. É no jantar que a gente pisa na jaca. É, isso aí é clássico, né, Nelly? Boa parte das pessoas erram no jantar. Então, assim, culturalmente, há um hábito também muito forte aqui na nossa região de trocar o jantar pelo famoso café. Pãozinho, um bolinho, né, o cafezinho com leite. E as pessoas têm muito hábito de achar que, muitas vezes, isso ser um volume menor, né? Tipo, ser uma refeição que, aparentemente, tem menos calorias, acabam achando que isso é mais saudável. Direto as pessoas falam, meu, Lúcio, mas comer comida, assim, à noite, é isso o ideal? E sim, tá? Qual é a ideia, gente? Quanto mais alimentos naturais a gente tiver na nossa rotina alimentar, melhor vai ser. Então, o jantar, via de regra, assim, como orientação geral, né, ele deveria ser muito parecido com o nosso almoço. Vegetais, uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de proteína, ovos, carne, peixe, frango, lentilha, grão de bico, enfim, a gente tem uma variedade bastante grande, tá? E existe uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, que se chama densidade calórica, tá? Eu posso ter um alimento, sei lá, uma fatia de pão, digamos, né, um sanduíche, um sanduíche com 300 calorias. Se eu transformar essas 300 calorias em um prato, com bastante vegetais, um arrozinho integral, por exemplo, e uma carne grelhada, eu vou ter essas mesmas 300 calorias, só que com uma composição nutricional muito melhor e com uma saciedade muito melhor também. Então, isso é um equívoco bastante grande, de boa parte das pessoas. E a minha dica é, comam comida, né? Alimentos in natura, como alguns que a gente tem aqui, sempre vão ser a melhor alternativa. Não vale a pena trocar um jantar por um lanche. Isso não é um hábito saudável. Cláudia, são tantos os temperos, né? Tantas as opções que deixam aí o seu prato muito mais atrativo, muito mais saboroso. Se a gente pegar isso aqui, esses legumes que a gente tem aqui, picar tudo, jogar no forno, azeite de oliva, páprica, orégano, bastante... Fica uma delícia, não tem erro, né? Então, é ter esse cuidado na forma de preparar que faz toda a diferença. Não precisa nem uma carne, né, Cláudia? Olha, os vegetarianos vão adorar, mas não. A gente pode utilizar outras proteínas vegetais sem problema nenhum. Aqui a gente já tem uma refeição quase completa. A Cláudia disse pra mim que ela abriu ali uma caixinha de perguntas no direct dela e tem muita gente com muitas dúvidas aí. E eu quero que você volte aqui, promete, pra gente fazer um bate-bola e conversar sobre esse assunto? Vamos sim. Eu recebi várias dúvidas interessantes de produtos que devem ou não ser trocados, então tá prometido. Eu volto. A gente vai fazer uma gravação só pra ajudar vocês a fazerem essas trocas mais saudáveis. Muito obrigada pela tua participação, Cláudia. Agora eu faço um breve intervalo comercial e na sequência eu volto com muito mais Espaço News.